E aí pessoal, tudo jóia? Aqui quem fala é o Paulo do canal Música Mania e hoje eu vou trazer pra você o novo quadro do nosso canal História da Música, que ritmo é esse? E o primeiro ritmo que nós vamos ver vai ser o pop Mas se você quer que eu comente, que eu fale sobre alguns ritmos ou por exemplo o ritmo que você gosta, deixa nos comentários, ok? Curte o nosso vídeo, comenta aqui Ah, eu gosto do ritmo sertanejo, fala um pouco sobre ele como ele surgiu, seus principais percursores, ok? Bom, o que é o pop? Música pop A música pop é considerada um ritmo, não vamos dizer um ritmo um conceito musical de uma música que abrange diversos ritmos diversos estilos musicais em uma só É como se fosse o carro do ano, o carro popular, entende? Que a maioria da população tem Então, assim, a música popular é a maioria uma música que a maioria da população consome entende? Que a maioria da população escuta Então, o pop, ele vem disso, né? Ele tem ritmos bastante consistentes que as pessoas, que fica grudado na cabeça durante um tempo, sabe? Você fica lá de noite tentando dormir O ritmo pop Popular, do povo, né? Então, é como se fosse democracia Esse aqui é o ritmo do povo, não o poder do povo Bom, de onde veio o pop? De onde ele veio? A gente começa a ter, assim, uma... a história do pop a partir dos anos 30, né? Um pouco antes dos anos 30, nos Estados Unidos Nós tínhamos o calton, o blues e o jazz Que isso aí vem, depois disso vem a origem, o rock E dos anos 50 pra frente Nós podemos dizer que o pop, ele se alavancou, né? Porque daí você já tinha ali o rock O blues, o jazz, que já existiam Então, assim, a partir daí Você cria uma cultura popular, entende? E um dos maiores percussores do pop Nessa parte Foi Elvis Presley Que era considerado também Um ícone no rock Mas que, assim, ajudou bastante Essa questão de crescer O ritmo popular Temos mais alguns Eu vou ler pra vocês Marvin Gaye Ray Charles E Steven Wonder Bom, a partir dos anos 90 Nós vamos ver atores Atores, não Músicos, né? Mais conhecidos Por exemplo Michael Jackson Gente, Michael Jackson e Madonna São considerados o rei e a rainha do pop E se você parar pra olhar Michael Jackson Cara, ele vendeu demais Ele, assim Bateu recordes de streamers, né? Seus CDs venderam bastante Logicamente venderam depois da sua morte Mas também em vida Ele estourou o recorde de bilheteria, né? Quem não conhece essa música? Pum, pum Pum, pum Pantana Nossa Ó, vamos tentar de novo Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Madonna Não sei falar muito sobre Madonna Porque eu não consumo muito Madonna, né? Mas ainda assim eu sei Tenho a consciência de que foi Influenciada Influenciadora demais Na questão do pop E todo mundo sabe da grandeza que tem a Madonna, né? Nós temos outros Outros cantores também A gente pode colocar Britney Spears, né? Você pode colocar Celine Dion Que cantou a música E eu vou ler pra vocês em inglês, ó My heart will go on Será que tá certo? My heart will go on Não sei, né? Mas a gente sabe que é a música do Titanic, né? Então a música aqui Cresceu bastante A gente alcançou milhares de corações Isso é o ponto central da música popular Alcançar milhares de pessoas Alcançar muitas pessoas Então A partir dos anos 2000 A gente tem aí A Britney Spears Rihanna Shakira Ok? A gente pode colocar mais alguns Só que eles são da atualidade agora Você pode colocar Bruno Mars Janssen Mars É Janssen Jason Mars, né? Tem outros também, tá? Que nós não vamos citar todos E agora eu quero convidar você A vir pro Brasil Ritmo brasileiro popular Qual que é o ritmo brasileiro popular? A gente tem que entender que O ritmo brasileiro popular Não é apenas um ritmo É Você Ah, eu acho que é o funk Não é o funk Não, então é o sertanejo Não, não é o sertanejo Ah, é o rap Também não Porque assim Lá nos Estados Unidos A gente teve a junção Hoje tem a junção Do funk Do Do rock Do dance Do rap Do metal Então assim Você tem a junção De vários estilos Combinando num só Pra formar um popular Entende? Uma música pop No Brasil Vamos colocar algumas músicas Que a gente pode considerar Música popular Nós vamos colocar Todos? Não Porque assim Vamos colocar Que o carro do ano É o Gol G5 Vamos colocar o Gol G5 O Gol G5 Você coloca Um Uno Uno novo O Gol G5 O Uno novo O Corsa novo Também vamos colocar assim Que existe Um Siena novo Então você tem esses quatro Né? Vamos colocar mais um Qual que falta aí? Deixa eu ver Coloca o K O Kzinho Tá bom? Então você tem cinco carros Que formam os carros populares do ano Você vai precisar aqui Pelo menos de cinco músicas Então não são todas as músicas Mas são as mais influentes A gente pode colocar Sertanejo O Gospel Sim, o Gospel é Tá bom? Funk É O Rap Brega Funk Os ritmos do sertão E eu digo assim Ritmos nordestinos E eu vou explicar mais pra frente pra vocês Música eletrônica O que mais? O Brega E é Muito, viu? Muito mesmo O que mais a gente colocar? O Rock Claramente, né? O Rock Eu já falei do Rap Ah, tem um que tá crescendo muito também Que é o Trap Trap tem muita ascensão Beleza Então a gente tem aqui Essas misturas de ritmos Que às vezes Muitos autores Muitos cantores Misturam esses ritmos Em uma música só Você pega a música do Anderson Nunes Tem uma pegada de Trap Tem uma pegada de Funk Tem uma pegada de música nordestina E tem uma pegada de Brega Então, tipo assim É muito Eu gosto Eu acho muito legal Mas é muito interessante A diversidade cultural Em uma coisa só E isso é o objetivo do popular E nós vamos falar agora Qual o objetivo do popular? Atingir o maior número de pessoas possíveis Então, assim Eles não se Não se Se prendem a ficarem em um ritmo só Eles vão querer construir mais ritmos Que abrange maior quantidade de pessoas Obviamente eles vão lucrar bastante com isso, né? Agora nós vamos pra parte final Qual o ritmo que eu acho que está sendo em ascensão Pra entrar no quadro popular brasileiro? Quando eu digo popular Porque a gente tem MPB, né? Música popular brasileira Não estou me referindo ao estilo, ok? No geral do Brasil Geraldo Geraldo Eu acho, na minha opinião Que os ritmos nordestinos estão criando E tomando uma maior posição Um dos ritmos brasileiros Eu tenho pra mim Que é um dos ritmos mais característicos Que define o Brasil É o ritmo nordestino Sim Eu acredito nisso Você pega a música do João Gomes É, João Gomes Acho que todo mundo conhece Olha Fala regional Fala do nordeste Você tem ritmo nordestino As gírias ali do nordeste Então assim É algo que define bastante um povo nordestino Que está crescendo Outro exemplo disso O Whindersson Nunes Ele fez o Lil Wind Lil Wind Lil Wind, né? Lil Wind Um brega ali na mesma música Mas a ascensão é do Do nordeste Né? Então assim Pra mim No meu ponto de vista A música que vem Vem crescendo bastante São os ritmos nordestinos E vocês podem olhar isso Gente Esse foi o nosso quadro Poucas informações Sim Mas eu acho que já é um conteúdo Que você às vezes não sabia Se sabia Está sabendo novamente Não se esqueça Se você quer Que eu fale sobre o ritmo Que você gosta Deixe aqui no comentário Ok? Curte nossos vídeos Pra poder chegar Até você Porque sempre chega aquela Gigantesca notificação De todos os canais Que você é inscrito Se você curte meus vídeos Aí pode chegar lá em Milésimo Ou então Tô brincando Tchau Tchau Tchau